Música Muito bem meus amigos, nós estamos aqui na garagem da aviação Santa Cruz em Itajubá Aqui são guardados os veículos da Pássaro Marrom Então eu vou mostrar aqui para vocês esse G7 aqui 5403 Que é um Mercedes-Benz O500R É um veículo ano 2013 É um viagem 1050 G7 Chassi Mercedes-Benz O500R Vou mostrar aqui para vocês a parte externa dele E depois a gente vai entrar ali para eu mostrar para vocês detalhes do salão Esse carro aqui ainda tem a maçaneta antiga Da tampa dos bagageiros ali A pintura feita pelo Paulo Gandolfo Mostrar aqui para vocês detalhes da traseira E ali atrás tem os carros da Bonanza Transportes Que faz o serviço de fretamento aqui em Itajubá Aí o carro tem a placa FDB 7083 De São Paulo Tradicionalmente a Pássaro Marrom sempre licenciou seus veículos em Aparecida Placa de Aparecida ou Guaratinguetá Mas nessa nova gestão Essa série 54 Ela Emplacou em São Paulo mesmo Tá A série 54 54-01 e 54-02 São O500RS Aí a partir Esse É o primeiro carro do lote O500R Aí os demais carros dessa série 54 São O500R É um veículo Que tem aqui a grade mais simples Da linha Viajo Da Marco Polo Tem o farol Triparábola A seta aqui Bem na extremidade da carroceria E aí ainda tem A luz de neblina O farol de neblina antigo ainda Antigo ainda Então vamos entrar aqui para conhecer um pouquinho Como que é o G7 da Pássaro Marrom aqui por dentro Aqui a gente tem a cabine É um veículo O500R Alavanca tradicional Alavanca mais simples Alavanca de marcha Seleção de marcha Esse aqui já é o O500R Já Euro 5 Então Ele tem esse volante aqui Que não tem nenhum controle Adicional Porém É um volante de 4 raios Da nova linha Euro 5 Da Mercedes-Benz Aí aqui a gente tem o painel de instrumentos Mercedes-Benz Ali à esquerda Como todo Mercedes O velocímetro E à direita O contagiros Aqui o contagiros E aqui o velocímetro E aqui no centro O computador de bordo Onde o motorista tem todas as informações necessárias Comportamento e temperatura do motor Consumo de combustível Consumo instantâneo Consumo médio Todas as informações necessárias Ali um indicador de combustível Ali um indicador de combustível Ali um indicador de combustível E aqui é o indicador da pressão Do turbo A pressão da turbina Aí aqui A gente tem o manete O manete aqui do freio de estacionamento O controle da porta E aí aqui O controle O bloqueio E desbloqueio Do bagageiro Eu mostrei pra vocês O painel de instrumentos Do chassi Mercedes Mostrando o velocímetro Contragiros Etc Aí agora Eu vou mostrar Pra vocês aqui O painel Aqui já é o painel Da carroceria O controle da carroceria Então a gente tem os controles Do ar-condicionado Que é aqui O motorista tem todos os controles Aqui Controle do limpador De para-brisa A calefação Aqui a gente tem O controle de iluminação interna Aqui a iluminação Da cabine Do motorista Do salão de passageiros Aqui da cabine Também A cabine do motorista Aqui a iluminação Aqui a gente tem A iluminação Do indicador Do número Da poltrona Aqui da luz De leitura Do passageiro E a luz De leitura Do motorista Aqui todo o controle Da energia Controle da bateria Etc Do veículo Controle geral Do veículo Chave geral Aqui a iluminação Do bagageiro A iluminação Do cofre Do motor Aqui o desembaçador Do para-brisa Desembaçador Aqui Aí aqui O farol de neblina O acionamento aqui Do farol de neblina Aí aqui do outro lado Aí aqui do outro lado A gente tem outros controles Freio motor Um painel bem mais simples Controles mais simples Aqui a gente tem Farol Toda a iluminação Do veículo Farol de neblina Tudo aqui Ao controle Do motorista Tá Aí aqui o controle Da intensidade De iluminação Também Do painel Aqui Aqui a gente tem Uma saída aqui Do ar-condicionado Também Para o motorista Se refrigerar aqui Aí aqui embaixo A gente tem O controle Também Do ar-condicionado A gente tem Um radiozinho ali Aqui a gente tem Um salão de passageiros O veículo tem 46 lugares Aí a gente tem Aqui o O tecido São 46 poltronas Convencionais Esses carros aqui Eles fazem a linha De São Paulo Itajubá São Paulo Uma linha Bastante tradicional Da Pássaro Marrom Vamos dar uma conferida Aqui no Aqui no espaço Interno Dele Eu tenho 1,85m de altura Aí dando uma conferida Aqui no espaço Interno do carro Bom Aqui no A gente tem Um salão De passageiros Um veículo Com ar-condicionado Poltrona simples Não tem Não tem tomada São 46 poltronas Tá Aqui O sanitário E aí A suspensão dele É totalmente Pneumática Né É o que a Mercedes Chama de Suspensão ativa Né Então é uma suspensão Extremamente Confortável Para A aplicação rodoviária Né É um Carro que tem A caixa de marchas Manual Seis velocidades Né Seis marchas A frente Uma ré E aí A suspensão Totalmente Pneumática A direção É hidráulica Né Direção mais simples Né O freio É a ar comprimido Né A ar comprimido Do tipo Atambor E claro Tem Já O sistema ABS Né O sistema De freios ABS Com toda A segurança Para o motorista Vidros selados Né Janelas seladas Né Carro com Airo condicionado Tecnologia Wi-Fi 4G Né Com toda A conectividade Para os passageiros Aqui das linhas Né Itajubá São Paulo Itajubá São José dos Campos Itajubá Aparecida Também São as linhas Que a empresa Opera Aqui em Itajubá E tem também A Piranguinho São José dos Campos Né Que aí Os carros Que fazem A São José dos Campos Piranguinho São guardados Aqui na Aqui na garagem Da aviação Santa Cruz Né Aqui em Itajubá Mostrar pra vocês Aqui Mais Detalhes Do painel Eu tava dando Uma olhadinha Aqui A fabricação Do chassi É ano 2012 Tá É um O500R Ano 2012 Que é o ano De fabricação Do chassi Agora a carroceria Eu não consegui Encontrar aqui Na Na plaquinha De identificação O ano De fabricação Da carroceria Mas provavelmente É ano 2013 Mesmo Né Ano 2013 Então um pouquinho Mais aqui pra vocês Da Aqui da Da cabine Do motorista Tem um detalhe Que eu esqueci De mostrar aqui pra vocês Que é o controle Dos retrovisores Né O controle elétrico Dos retrovisores Que são Aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ao alcance Do motorista Muito bem Aqui Tô aqui no 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 cofre Do motor Né Daqui do 5403 Então a gente Tem aqui O motor Mercedes-Benz Aqui ó É o OM926LA Já dentro Do Do padrão Proconv P7 Euro 5 É um Seis cilindros Verticais em linha Turbo Turbocooler Ele gera uma potência De 310 cavalos A 2200 RPM E ele tem 122,4 Kilograma Força metro Na faixa De 1200 A 1600 Rotações Por minuto Né Então a gente Tem aqui O motor Aqui As hélices Né Do Do radiador Aí aqui A gente tem O compressor Do ar-condicionado Compressor do ar-condicionado Aqui Conectado ao motor Através Da Da correia Dentada Aí o filtro Filtro do motor Aí Motor muito bem Muito bem arranjado Tudo muito bem No seu devido lugar Aqui Não tem muita Muita complicação Nada complicado Pro Pro mecânico mexer É bem Bem interessante Aí ali a frente Ali na parte de dentro A gente tem O câmbio Né Fica bem ali Dentro ali Mais ali Adiante Aí muito Tudo muito Muito limpo Né Muito fácil De De fazer a manutenção Aqui Bem interessante Esse motor Esse motor O M926LA 310 cv De potência Aí uma coisa interessante Que eu sempre gosto De comentar É que o compressor Do ar-condicionado Você repare Que ele está Conectado aqui Através de correr Dentada Ao motor Né Uma coisa que eu aprendi É que Em média O compressor Do ar-condicionado Ele chega a utilizar Até 40 cv Do motor Né Então por isso Que geralmente Veículos Veículos com ar-condicionado Tem um desempenho Um pouquinho Inferior Do que seria Com um veículo Sem o ar-condicionado Então Mas é justamente Por causa Do compressor Do ar Né Então se for Fazer uma continha Rápida Aí É Esse motor Aqui Ele utilizaria Aí Aproximadamente 270 cv Pra poder É Colocar Movimentar O carro Né Então é É bem interessante Fazer essa citação Aqui Aí um carrinho Muito bem Muito bem Arranjado Aí O A500R Da Pássaro Marrom Carro 5403